A CIDADE NO BRASIL Ter voado nas asas de um anjo Procura uma canção minha qualquer E deixa-a falar por mim Põe-na a tocar bem alto no ar Foi o que tive para te deixar Foi tão bonito eu poder te amar Nunca te esqueças de fazer lembrar Este amor como nunca houve outro A paixão que fizemos durar Podes crer, não sei o que é sofrer Veste-me a paz muito antes de anoitecer E curaste todas as dores E as feridas de todos os meus amores Meu amor, quando um dia Desta vida me tiver deitado Encontre nesta melodia Toda a sorte de nos termos amado Por benção e por magia Quem diria Quando as almas Se juntam Nada fica acabado Meu amor Amém 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 Amém.